O que é isso? Ele canta com a alma, esse bendito. Ele canta com a alma, esse bendito. Só o canto que me molha o coração, é tormenta que não passa. A casa está tão só, não quero mais. Não sei amar em seu lugar um outro alguém. Você me trouxe o sol e me roubou o céu. Me fez sonhar, depois de amar, me disse alguém. As lembranças vêm e vão. O vento, chuva na vidraça, só o branco que me molha o coração. É tormenta que não passa. A casa está tão só, não quero mais ninguém. Não sei amar em seu lugar um outro alguém. Você me trouxe o sol e me roubou o céu. Me fez sonhar, depois de amar, me disse adeus.